Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meus queridos e queridas, estou passando aqui porque eu recebi muitas dúvidas de inscritos no canal e alunos também em relação ao Vale Alimentação Estudantil e algumas pessoas perguntando se acumulava, se tem direito, quem não recebeu no prazo vai ter direito a receber e aí a Secretaria da Educação emitiu essa nota que eu vou estar compartilhando com vocês agora e espero que vocês gostem, então se atente para a notícia, deixe logo o seu like, se inscreva no canal para nos ajudar e motivar a estar trazendo notícias educacionais e ativa as notificações. Estou na página oficial da Secretaria da Educação que é institucional.educação.gov.br que traz como título Governo da Bahia disponibiliza a segunda parcela do Vale Alimentação Estudantil na próxima segunda-feira e aqui nessa mesma postagem ele vai responder algumas dúvidas de vocês, ok? Cerca de 800 mil estudantes da rede estadual de ensino poderão a partir de segunda-feira dia 8 realizar as compras com cartão do Vale Alimentação Estudantil nos 417 municípios da Bahia. E isso envolve os estudantes de Salvador e das 21 cidades que na primeira etapa receberam o Vale Alimentação nas redes Açaí e Cesta do Povo. Agora todos os estudantes da rede estadual poderão fazer as compras com cartão o qual todos têm acesso em qualquer estabelecimento que receba a bandeira Lelo. O benefício é de R$ 55,00 por estudante. Lembrando que se você ainda não recebeu esse cartão, ligue para a sua escola para verificar se já está disponível para você ir buscar, tá bom? O secretário da Educação do Estado, SEC, Jerônimo Rodrigues, falou sobre a iniciativa. Com essa segunda parcela somamos R$ 88 milhões do governo do Estado investidos na segurança alimentar dos estudantes e suas famílias. A rede Alelo tem mais de 18 mil estabelecimentos que recebem o cartão em todos os municípios baianos e em diversos distritos e povoados. No primeiro lote fizemos o acordo com as redes Açaí e Cesta do Povo para que os estudantes pudessem ter acesso logo aos alimentos, já que os alimentos iriam demorar para chegar. Os cartões, desculpa, os cartões demorariam para chegar. Agora que todos os cartões já chegaram, o estudante, com tranquilidade, vai poder fazer as suas compras perto de casa. E isso também vai movimentar a economia em todo o Estado, afirmou, ao destacar o engajamento nesse processo de gestão escolar dos 27 núcleos territoriais de educação NTE e da Polícia Militar. O superintendente de planejamento operacional da rede escolar da SEC, Manoel Calazans, disse que quem não recebeu a primeira parcela do Vale Alimentação tem até esta sexta-feira, dia 5, para retirada nas redes Açaí ou Cesta do Povo. Então, se atente para isso aí, você que ainda não recebeu a primeira parcela e mora em uma cidade que é atendida pela Açaí ou Cesta do Povo. Você tem até sexta-feira, dia 5, que é hoje, para retirar nas redes Açaí e Cesta do Povo, com suas lojas credenciadas, portando o CPF e a carteira de identidade. Quem não for até esse prazo, não precisa se preocupar. O valor será acumulado no cartão. Caso tenha alguma dúvida sobre essa questão, o estudante deve entrar em contato com a sua escola onde estuda ou ligar para o 0800-284-0011. Recomendou. Calazans lembrou que a maioria dos estudantes da rede recebeu o cartão Vale Alimentação ainda na primeira etapa do programa. Aí nós temos um depoimento aqui da estudante Itamires, nascimento de 21 anos, em Salvador, que faz o curso técnico de cozinha e está com o cartão em suas mãos. Ela disse que o benefício vai ajudar toda a sua família. Ela está muito grata, pois vai ser uma grande ajuda para ela e sua família. Ainda mais porque a mãe dela está desempregada. Com o cartão, ela vai poder comprar alimentos como arroz, feijão, carne. O cartão Vale Alimentação é destinado exclusivamente para a compra de gêneros alimentícios, como feijão, arroz, macarrão, carne, frango, frutas, verduras, café e leite. Sendo que a aquisição dos alimentos é de livre escolha dos estudantes. A Secretaria da Educação do Estado reforça a orientação para que vá ao mercado apenas um membro da família, seguindo todas as normas de segurança, com o uso de máscara, de proteção individual e em função da pandemia pelo novo coronavírus. Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostaram, deixe o seu like, compartilhe, comente e, se possível, também se inscreva no canal. Até a próxima!